Tour pela casa de Zezé de Camargo. Pera, ele tá aí. Quero ver como é que é a casa do Zezé de Camargo. Olá! Nossa, Casa Vogue! Que honra! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, chega pra cá. Vamos mostrar o nosso cantinho aqui pra vocês. Essa abertura em conjunto é muito pica. Bom, essa relação nossa com praia, a Graciela já tinha uma relação muito intensa, né? Porque ela nasceu numa cidade do litoral, no Espírito Santo, em Vila Velha. Então, nasceu e se criou na beira do mar. Eu não, minha relação é muito mais com fazenda, com mato, né? Na beira de rio, vamos dizer. Ela é da beira do mar, eu sou da beira do coro, do rio. 60 anos de idade, tá? Que tem o Zezé, tá? Tá mais esticado que a camisa Jaime. Na verdade, a relação nosso com Itapema começou, e com o apartamento, começou porque a gente veio aqui a convite de uns amigos passear aqui, conhecer aqui o litoral. E eu tô adorando. Essa é a minha primeira experiência, minha primeira relação, né? Com o mar, assim, eu tô adorando. A Graciela não precisa nem dizer aqui. Mas que a gente tá numa fase tão gostosa da vida que eu acho que esse apartamento, esse momento que a gente tá... vivendo. Caralho, passando logo uma tronca por dentro da sala, doidão. Que porra é essa? Olha lá, esse aí é o inception das lâmpadas, né? É três lâmpadas dentro de uma lâmpadona. É, aqui em Itapema. Puta merda, tu vai comer essa porra Itapena dentro do teu prato. É, mas tá sendo muito especial. Casa Vogue. Pô, vamos tentar diminuir o BG aí, aumentar a voz das pessoas. Mas acho que eu fico mais tempo é na cozinha. Ali. E aqui. Deitado aqui. Mas fica na cozinha me seguindo. A cozinha tem uma importância muito grande. Porque ela interage a sua família, onde as pessoas encontram. Por exemplo, você vai na casa da sua babô. Ela te leva logo pra cozinha pra fazer com esses biscoitinhos. Cozinha bolada, tá? Cozinha bolada, ó. E aonde as pessoas encontram. Por exemplo, você vai na casa da sua babô. Ela te leva logo pra cozinha pra fazer com esses biscoitinhos. A minha mãe. Lugar que a gente seta na cozinha pra comer o biscoito que ela faz. A cozinha realmente tem essa coisa de conciliar, né? De interagir as pessoas. De fazer o que as pessoas conversam. Biba, café. Come, se divirta. Vê a comidinha no caso. Tá, cara. Mas vai... Olha lá. Porra. Meteu a efraezona lá, tá? Meteu logo uma efraezona. Mãe, come a comidinha da mãe. Vai pra casa da avó. Comidinha da avó. A cozinha realmente é um beijo. É assim, o Farid é mais novo que o Zezé de Camargo. Isso é muito doido. Gente, mais social da casa. Eu acho. É o lugar que a gente mais fica. E também não deixa de ser meu ambiente de trabalho. Que é onde eu faço as minhas receitas. Que eu tô sempre postando. O meu trabalho também em si. Então é tudo concentrado aqui. É de papelão, na verdade. É feito de papelão. É interessante. Domingos Totora. Totora. Olha que nome chique. Domingos Totora. Vê esse trabalho aqui pra nós. Obrigado, Domingos. Um beijo. Agora tem uma aqui, gente, que eu amo. Que tem a tudo... Ai, eu fico do lado. Eu sou... Eu sou amourada. Deixa de ser... Sou mentira. O Zé tem aqui, ó. Ó. Eu tô... É um violão, mano. Caralho. Agora que eu percebi. Você vê que eu sou fanurro, mano. Não, mas isso aqui... Isso aqui é um... Vai arrebentar essa porra, hein. Um trabalho feito com madeiras recicladas. Impressionantes. Eles vão no mato. Pega aquelas vadeiras que já estão mortas. É que não serve pra nada. Cara, que porta é essa aí, cara? Porta pra quem passar aí nessa porra, cara? Pô, eu não vou passar nessa porta. Que porta é essa, cara? Né? Se deixar lá pra apodrecer com o tempo. E eles pegam e fazem esse trabalho maravão. Foi assim que a mesa do pó de papo foi feita, né? A mulher que botou aí no chat, caralho. Simplesmente botando essa caralho. Marioso. Transformou no violão. Amo isso aqui. É lindo, é lindo. Isso aqui vai me acompanhar pro resto da vida. Pensa no lugar concorrido da casa, gente. Aqui é o lugar que a gente faz o nosso churrasquinho. Aqui é uma churrasqueira de pedra. Olha que bonito isso aqui. Muito chico. Acho lindo isso aqui. E a gente... O José de Cavallo deve ter umas casas mais foda lá pra área dele, deve não? Pra tomar uma cervejinha, pra comer uma carne, pra ouvir uma moda sertaneia. E tem muito dinheiro. E sem contar que tem um lugar na casa que ela ama, é esse aqui. Por que você gosta daqui? Eu sou da praia, né? Então, nossa, todo dia de manhã, eu tenho que vir aqui e mostrar o visual. Mas na verdade, eu nunca tive um closet, né? Sempre tive um sonho de ter um closet. É o primeiro closet que eu tenho. Caralho é o closetão, mané. Com luz e o caralho dentro. Caralho. Porque as roupas têm medo do escuro. Então, assim, aqui eu criei o ambiente de... Da gente se trocar, de maquiagem. Mas também o ambiente de trabalho. É que eu coloco o meu computador aqui, faço minhas lives, faço meus trabalhos. Faço tudo que eu tenho que fazer nesse cantinho aqui. O meu cantinho de tudo. Como é que conjuga o quadro, os tons naturais, o cinza, combinando com o azul do mar lá. Olha isso. Perfeito, amor. Aí, é isso que eu tô falando, ó. Acordar e chegar a fazer assim, bom dia com essa visão, gente. Não é chique? É muito legal. Bom, gente, agradecer mais uma vez aqui a Casa Vogue, que nos deu o privilégio de vir aqui conhecer o nosso cantinho. É, 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 é. Viajar, fazer um tour aqui pelo nosso... nosso AP. Vamos fazer uma festa do AP aqui com a Casa Vogue. Adorei ser ver vocês aqui. Ah, eu amei. Beijo. Esse Casa Vogue, cara, tem muito pouco detalhe, muito pouco detalhe, tá ligado?